Imagens ao vivo dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está falando com a imprensa. Denise Bobadilha faz a tradução. A guerra mais destruidora da história. Uma aliança de países livres e democráticos que se comprometeram em um pacto pela defesa. Sabendo que todos estariam mais seguros, sabendo que o ataque de um representaria o ataque a todos. Porque assim o agressor saberia que atacar um de nós seria atacar todos nós. Enviar essa mensagem é a melhor maneira de deter uma agressão. Alguns achavam que a época da OTAN havia passado e agora eles tiveram um novo despertar após a invasão da Ucrânia. Alguns dos maiores medos da Europa vieram após essa invasão. Porque um dos homens mais loucos do mundo está em marcha nesse momento. Nesse momento não podemos ser covardes, especialmente os Estados Unidos. Nós tínhamos dados de inteligência sabendo que a Rússia planejava invadir a Ucrânia. Eu pedi que a comunidade de inteligência libertasse documentos para que fizéssemos essa coalizão e nos preparássemos para a invasão. E em fevereiro eu avisei ao mundo que a invasão era iminente. E uma coalizão de 50 países da Europa à Ásia ajudou nessa defesa. Muitos especialistas em política internacional falaram que as forças estavam já a 100 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia, e que Putin tomaria. E que Putin dizia que a Ucrânia era uma parte da mãe Rússia. Mas o povo ucraniano, com a ajuda dessa coalizão, parou Putin. Hoje, Kiev está de pé ainda. A OTAN está de pé, mais forte do que nunca. Durante essa semana de cúpula, nós ouvimos de alguns líderes agradecimentos aos Estados Unidos e agradecimentos pessoais a mim por tudo que a OTAN conseguiu. A OTAN não está apenas mais forte, ela está maior, porque nós conseguimos trazer a Finlândia e a Suécia para a aliança. E isso faz uma diferença gigantesca. Enquanto isso, meu antecessor deixou claro que não tem compromisso com a OTAN. Ele deixou claro que não sente nenhuma obrigação de cumprir o artigo 5 da OTAN. Ele chegou a dizer para Putin, faça o que você quiser. E quando Putin invadiu a Ucrânia, ele disse, foi um ato de gênio, foi maravilhoso. Alguns de vocês podem ter se esquecido, mas foi o que ele disse. Mas eu deixei claro que uma OTAN forte é essencial para a segurança americana. E eu acredito que a obrigação do artigo 5 é sagrada. E eu queria lembrar a todos que o artigo 5, ele defendeu os Estados Unidos após o 11 de setembro. Eu deixei claro que eu não vou me rebaixar a Putin. Eu não vou abandonar a Ucrânia. Eu vou manter a OTAN forte. E foi exatamente o que fizemos e é o que continuaremos fazendo. Agora, o futuro da política americana está nas mãos do povo americano. É mais do que uma questão política. É uma questão de segurança. Não reduzam isso a questões de campanha política. É algo muito importante. É algo que trata do mundo no qual vivemos nos dias do futuro. Todo americano deve se perguntar, o mundo está mais seguro com a OTAN? Vocês estão mais seguros? Sua família está mais segura? Eu acredito que as respostas a todas essas perguntas é sim. E eu acredito que o povo americano estará junto. Porque os Estados Unidos são mais fortes por causa da aliança. Eu acho que o que Truman fez, 75 anos, quando a OTAN foi formada, é que os Estados Unidos não podem se separar do mundo. Eles devem liderar o mundo. Nós somos uma nação indispensável nesse cenário. Agora, vamos lá.